Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10, o Evangelho Eterno de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez na tua presença. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo para que ao abrimos a tua palavra, para estudarmos sobre o Evangelho Eterno e as três mensagens angélicas, o Espírito Santo traga a luz para todos nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O Evangelho Eterno de Deus. Você ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você está lendo os Evangelhos. A salvação em Jesus Cristo. Este é o ponto central da mensagem de Deus, a salvação em Jesus. Mas por que a Bíblia chama o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno vem do fato de que Deus planejou a salvação do ser humano já no céu. Antes de Deus criar Adão e Eva, Satanás já tinha pecado, já tinha sido expulso do céu. Portanto, queridos, antes de Jesus criar Adão e Eva, já existia o plano da salvação. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Quando Deus criou Adão e Eva no sexto dia, mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal e disse que ali eles seriam tentados por Satanás. Adão conhecia a história de Lúcifer e a sua queda. Caso Adão pecasse, o plano já existia. Jesus Cristo já teria se oferecido para morrer pela família humana que seria então criada. O Evangelho Eterno é explicado também em Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse e o verso 8. Diz assim, E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A expressão, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, explica por que o Evangelho é eterno. Apocalipse mostra que o engano de Satanás no tempo do fim será muito bem sucedido ao ponto do mundo todo aceitar a adorar a besta e receber a sua marca. Contudo, queridos, Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, mostra um grupo especial de filhos e filhas de Deus que não adorarão a besta, não receberão a sua marca, porque eles são leais filhos de Deus, adoram ao Deus criador dos céus e da terra e recebem sim a marca de Deus, o selo do Deus vivo. A lição desta semana mostra que todos, todos terão que fazer uma escolha inteligente, consciente, a quem irão adorar. Os adoradores da besta receberão a sua marca, ou na testa, ou na mão, simbolizando sua decisão de servir a esse sistema apóstata com seus atos e também com a sua mente. Ao mesmo tempo, queridos, o mundo testemunhará uma grande proclamação do Evangelho, o Evangelho eterno, como não foi testemunhada desde o dia do Pentecostes. Antes que os juízos de Deus sejam derramados sobre a humanidade rebelde, Ele, Deus, enviará sua mensagem de advertência a cada nação, tribo, língua e povo, conforme diz Apocalipse 14, verso 6. A questão é, quem aceitará ou não essa provisão, Jesus Cristo como Salvador? Quem se submeterá a Ele? Quem adorará o Criador dos céus e da terra, em oposição à besta e à sua imagem? Na parte de domingo, as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas estão em Apocalipse capítulo 14. Queridos, eu posso dizer que as três mensagens angélicas é um sermão escrito pelo próprio Jesus e dado para os 144 mil pregarem a todas as nações, tribos e línguas. É muito importante, queridos, nós entendermos o tempo em que devem ser proclamadas essas três mensagens angélicas intimamente ligadas ao assunto dos 144 mil. Não tem como você separar uma coisa da outra. Porque o grupo dos 144 mil é apresentado em Apocalipse 14, versos 1 até o verso 5. E então Jesus mostra o sermão que eles devem pregar a todas as nações. Este sermão traz uma mensagem impopular. Tão impopular que muitos preferem não pregar. Neste livro A Mão de Deus ao Lema, escrito pelo pastor Enoque de Oliveira, ele conta a história de Dudley Kenwright. Foi um dos mais eloquentes pregadores adventistas no início da igreja. Numa noite de domingo, depois que Dudley Kenwright pregou para um auditório de 3 mil pessoas, ele voltou para casa acompanhando o seu amigo Rives, que era um professor. E na conversa entre os dois, Rives agradeceu a linda mensagem pregada por Kenwright naquela noite de domingo para 3 mil pessoas. E então, Kenwright, depois de um tempo pensativo, ele disse para Rives, Sabe, Rives, eu poderia ser um grande pregador se a mensagem adventista não fosse tão impopular. Queridos, Kenwright entendeu que as três mensagens angélicas eram uma mensagem impopular. E elas realmente são impopulares. Porém, queridos, Rives, surpreendido, disse para Kenwright, a mensagem fez de você aquilo que você é. E o dia em que você deixar de pregar essa mensagem, voltará ao mesmo lugar onde ela o encontrou. Infelizmente, Kenwright deixou de pregar a mensagem, abandonou a igreja. E os seus últimos anos foram anos vividos em humilhações, angústias econômicas e atrozes padecimentos físicos. E foi no dia 12 de maio de 1919, que após um rosário de aflições e desenganos, Kenwright faleceu, longe de Deus, separado da igreja. Queridos, a mensagem dos três anjos, ela é sim impopular, mas Deus nos incumbiu de pregá-la ao mundo. Podemos dizer que estas mensagens são os últimos apelos de Deus para a humanidade. A pregação das três mensagens angélicas é descrita aqui em Apocalipse 14, e o verso 7, com uma grande voz, dizendo com grande voz, queridos, esta é uma mensagem poderosa para ser anunciada ao mundo todo. Deus tem uma estratégia, eu posso chamar de a estratégia divina para pregar o Evangelho eterno ao mundo todo, em pouco tempo. Num curto espaço de tempo, o Evangelho será levado a todas as nações, línguas e povos. Como isso pode acontecer, queridos, quando acontecer o grande tremor de terra anunciado no sexto selo? Nós temos que entender que os sinais anunciados no sexto selo têm dupla aplicação. Aplica-se ao início do juízo dos mortos, preparando o mundo para o início do juízo dos mortos, em 1844, mas se aplica muito mais diretamente, agora, anunciando ao mundo a chegada do juízo dos vivos. Queridos, o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, e o selamento dos ímpios com a marca da besta. Isto não vai ocorrer de uma forma secreta ou no anonimato. Deus fará um estardalhaço nos céus e na terra, preparando o mundo para este grande acontecimento. Por isso, Apocalipse 6, versos 12 em diante, fala de um grande tremor de terra. Vai acontecer de novo? Sim, queridos. Um grande tremor de terra preparará o mundo para a chegada do juízo dos vivos, e o escurecimento do sol, de novo, e da lua, de novo, e a queda das estrelas, novamente, e ilhas e montes se movendo dos seus lugares. E, queridos, o mundo todo estará sendo preparado para receber a mensagem O que está para acontecer? A mensagem que os 144 mil terão para proclamar ao mundo é Chegou a hora do juízo dos vivos. O mundo estará preparado para esta mensagem. Em questão de um curto espaço de tempo, o mundo todo estará interessado em saber o que está por acontecer. Os sinais catastróficos anunciados no sexto selo, preparam o mundo para o decreto dominical. Neste período, o mundo estará num estado caótico. E, queridos, o mundo estará em crise financeira, moral e espiritual. E, então, o mundo estará, sim, preparado para receber as mensagens angélicas. As três mensagens angélicas deverão ser pregadas agora num curto espaço de tempo, de uma forma tão poderosa, de uma forma compacta, como se as três mensagens fossem uma só. Por isso, aparece lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 1 até o verso 4, o quarto anjo, poderoso, que ilumina a terra toda. E a mensagem é as três mensagens angélicas, de forma compacta, como se fosse uma só, dizendo, caiu, caiu, Babilônia, sai dela, povo meu. E milhões vão sair, milhões vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé em Jesus Cristo. Queridos, essa é a missão que Deus deu para você. As três mensagens angélicas são a resposta de Deus para a trindade satânica, a besta que subiu do abismo, Satanás, a besta que subiu do mar, o papado, e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, com o protestantismo apostatado. As três mensagens angélicas, elas são pregadas em oposição a esses três poderes. Queridos, essa é uma mensagem impopular, sim, mas é a missão que Deus deu para você. Aleluia, porque Cristo virá em breve. Na parte de segunda-feira, a primeira mensagem angélica. Abra sua Bíblia e vamos ler, então, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Evangelho eterno. Queridos, o Evangelho eterno não prega somente a salvação em Jesus Cristo. O Evangelho eterno prega também a obediência a Jesus Cristo. O Evangelho eterno prega também o juízo celestial, quando todos deverão passar pelo juízo no tribunal de Cristo. Este juízo celestial que começou em 1844, exatamente no final dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8 e o verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No final das 2.300 tardes e manhãs, exatamente no ano de 1844, iniciou o juízo celestial. Pois bem, queridos, essa primeira mensagem angélica, chamada o Evangelho eterno, inclui mais do que a salvação em Jesus Cristo, inclui também o juízo celestial. Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo existe uma lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ali Jesus Cristo é o juiz, porque é ele quem abre o livro selado com sete selos. E ali Jesus Cristo também é o advogado, porque Jesus é o advogado junto ao Pai. Vocês sabem que o juízo é um assunto que pouco se prega. Pouco se fala sobre o juízo celestial. Mas este é o Evangelho eterno. É fácil pregar sobre a salvação em Jesus Cristo, mas nós temos que pregar também sobre a obediência a Jesus Cristo e o juízo que nos aguarda. O juízo dos mortos já começou em 1844. O juízo dos vivos vai iniciar. Quando? Quando for aprovado o decreto dominical em forma mundial. Inicia então o juízo dos vivos. Seus nomes serão mantidos no livro da vida ou serão riscados no livro da vida? Você receberá o selo do Deus vivo ou então receberá o sinal da besta. Você escolhe. Deus respeita o livre-arbítrio, mas Deus torce para que o maior número possível de homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, possam receber o selo do Deus vivo. Aqui lemos agora no verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus, é guardar os seus mandamentos, é reverenciar o seu nome. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? É honrá-lo como criador dos céus e da terra. Honrá-lo por aquilo que ele é, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. E aqui diz, porque vinda é a hora do seu juízo. Queridos, em 1844 iniciou o juízo dos mortos, mas na realidade a Bíblia chama de o juízo de Deus. Chegou a hora do seu juízo. Deus o Pai foi acusado por Satanás lá no céu. Por isso que Satanás foi expulso do céu. Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai, expulsou Satanás do céu, mas as acusações de Satanás ficaram em pé, ficaram na mente dos anjos e Jesus Cristo ao nascer da Virgem Maria. Ele veio ao mundo para revelar o Pai, para destruir as acusações de Satanás. Mediante a vida de Jesus, seus 33 anos na terra, ele mostrou quem é o Pai, porque ele disse, eu vim revelar o meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo veio mostrar o caráter de amor e de misericórdia do Pai. Por isso, Jesus Cristo ao morrer, ressuscitou e subiu ao céu para ser digno de abrir o livro selado com sete selos e reivindicar o caráter do Pai, reivindicar a justiça do Pai, mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê? Porque Deus é santo, justo e bom. No juízo celestial, Jesus defende o Pai, usando a própria vida dele, de Jesus, que viveu em plena obediência aos mandamentos do Pai. Queridos, mas Jesus Cristo usa também lá no juízo celestial a sua vida, a minha vida, nossa vida de obediência, nossa vida de submissão a Deus. Ele nos usa como respostas às acusações de Satanás. Assim como usou Jó, ele usa também Daniel, usa também João Batista. Queridos, no juízo celestial, os argumentos de Jesus são vidas que foram vividas em obediência, em submissão. homens e mulheres que negaram-se a si mesmos, crucificaram o eu e se submeteram à vontade do Pai. Estas vidas são usadas no juízo celestial em defesa da lei de Deus que é santa, justa e boa e cala a boca de Satanás. Por isso, Satanás odeia os mandamentos de Deus, porque através da obediência aos mandamentos de Deus, está se provando que Satanás é mentiroso, que as acusações feitas contra o Pai são falsas e que Jesus Cristo não somente ele e Jesus, mas também os irmãos de Jesus que vivem na terra estão provando diante do mundo e do universo que é possível sim ser salvo por Jesus Cristo e viver em obediência a ele e guardar os mandamentos de Deus. Aleluia! Por isso diz aqui, vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica está intimamente relacionada àquele que criou céus e a terra, o criacionismo, contra o evolucionismo. O criacionismo levanta sua voz, dizendo que existe um criador para os céus e para a terra, que criou a terra numa semana literal de seis dias e no sétimo dia descansou, abençoou e santificou, tornando o sétimo dia o memorial da criação. Queridos, na primeira mensagem angélica, Deus está chamando a atenção do mundo para o criador dos céus e da terra. É o criacionismo que está sendo pregado ao mundo, contra o evolucionismo. O mundo não surgiu por acaso. O mundo não surgiu de uma explosão. não, queridos. O mundo surgiu de um plano feito por uma mente inteligente que se chama Deus. Ele criou, ele planejou e executou a criação numa semana literal de seis dias e estabeleceu o sétimo dia como santo dia de repouso. Por isso, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versos 1 ao verso 3, que Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Agora, queridos, na parte de terça-feira. Na parte de terça-feira, a primeira mensagem angélica, a segunda parte. O Apocalipse revela que as questões centrais na crise final da história da Terra serão a adoração e a obediência a Deus revelada na guarda dos seus mandamentos. Todas as pessoas pertencerão a um desses dois grupos. os que temem e adoram a Deus e os que temem e adoram a besta. A primeira mensagem angélica está relacionada com os primeiros quatro mandamentos da lei de Deus. Os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra. Na primeira tábua de pedra estavam quatro mandamentos que falam do amor a Deus. E na outra tábua de pedra estavam os seis últimos mandamentos que falam do amor ao próximo. Portanto, queridos, os quatro primeiros mandamentos eles estão relacionados à primeira mensagem angélica. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 e nós vamos encontrar aqui nos versos 2 a 11 Êxodo capítulo 20 e os versos 2 a 11 Aqui encontramos os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus. Vamos ler. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Segundo mandamento verso 4 Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás porque eu o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Agora o terceiro mandamento está no verso 7 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora o quarto mandamento está nos versos 8 a 11 Lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra nem tu nem teu filho nem tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas e o verso 11 Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou Esta é a primeira tábua de pedra contendo os quatro primeiros mandamentos que falam do nosso amor para com Deus Aqui queridos não está falando do próximo fala do amor seu para com Deus O amor ao próximo aparece na segunda tábua de pedra contendo os seis últimos mandamentos Queridos a primeira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14 versos 6 e 7 está falando de Deus como criador dos céus e da terra Você pode perceber uma relação muito íntima entre esta primeira mensagem angélica e o quarto mandamento da lei de Deus Aqui você vê no capítulo 14 de Apocalipse e o verso 7 dizendo com grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas Quando você lê esta frase no finalzinho da primeira mensagem angélica a sua mente é levada para o quarto mandamento da lei de Deus que diz porque Deus em seis dias fez os céus a terra e o mar e ao sétimo dia descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia Queridos o quarto mandamento da lei de Deus está embutido está incluso aqui na primeira mensagem angélica porque não tem como você obedecer a Deus adorar a Deus e guardar o domingo não queridos o domingo é símbolo do evolucionismo o domingo é um símbolo de um movimento que não crê que Deus criou o mundo numa semana de seis dias literais e descansou no sétimo dia o domingo é uma rebelião contra a obediência a Deus e a guarda dos seus mandamentos o domingo como dia santificado é uma rejeição de Deus como criador dos céus e da terra tivessem todos os homens e mulheres na terra observado o sétimo dia da semana semanalmente não teria existido espaço para o evolucionismo não teria existido espaço para Charles Darwin queridos nós não viemos do jardim zoológico nós viemos do jardim do Éden nossos antepassados não foram chimpanzés nossos antepassados foram Adão e Eva criados a imagem e a semelhança de Deus queridos é isso sim que a primeira mensagem angélica está sendo pregada este é o evangelho eterno que fala da salvação em Jesus mas fala também da obediência a ele e do juízo celestial a primeira mensagem angélica é um chamado mundial para adorarmos o Criador e a igreja adventista do sétimo dia é sim o maior movimento criacionista do mundo queridos levantem essa bandeira criacionismo Deus criou nós viemos do jardim do Éden não do jardim zoológico fomos feitos a imagem e a semelhança do nosso Deus e Jesus Cristo através da sua morte Jesus Cristo através do Espírito Santo habitando em você ele pretende ele quer ele deseja restaurar em você esta imagem divina esta semelhança divina com a qual nós fomos criados mas que o pecado destruiu mas através de Jesus Cristo e da sua graça através do Espírito Santo habitando em nós esta semelhança divina esta semelhança com Jesus Cristo é restaurada em você porque o Espírito Santo implanta em você e em mim a mente de Jesus o caráter de Jesus Cristo o temperamento dele nós passamos a pensar e agir como Jesus a sermos submissos ao Pai como Jesus sempre foi submisso ao Pai e obediente aos mandamentos porque Jesus Cristo disse em João capítulo 15 em João capítulo 15 Jesus Cristo declarou abra sua Bíblia João capítulo 15 e o verso 10 João capítulo 15 e o verso 10 aqui nós lemos se guardar-lhes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor Jesus viveu uma vida de obediência aos mandamentos do Pai e Jesus está dizendo este é o plano para você você que foi salvo pelo meu sangue você que foi perdoado você que foi resgatado pela minha graça você também deve viver em obediência aos mandamentos de Deus porque Jesus está dizendo eu vivi em obediência aos mandamentos do meu Pai se guardar-lhes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor como posso eu um pecador guardar os mandamentos de Deus pela habitação do Espírito Santo em mim pela habitação do Espírito Santo em você você recebe poder força para ser submisso e obediente aos mandamentos de Deus aleluia na parte de quarta-feira a segunda mensagem angélica abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 14 e vamos ler o verso 8 Apocalipse 14 e o verso 8 e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição queridos a palavra Babilônia aparece seis vezes no Apocalipse na Bíblia a primeira referência feita a Babilônia remonta ao tempo de Nimrod Nimrod lá de Gênesis capítulo 10 versos 8 a 10 e fala também da torre de Babel no idioma no idioma babilônico o nome Babilu Babel ou Babilônia significa porta dos deuses desde o começo a cidade de Babilônia era um símbolo da descrença em Deus no Deus verdadeiro e um desafio à vontade de Deus a sua torre a torre construída por Nimrod foi um monumento à apostasia uma cidadela de rebelião contra Deus Babilônia manteve o povo de Deus como cativo como escravo por 70 anos desde o ano 605 a.C. até o ano 536 vindo Ciro depois da tomada da cidade de Babilônia Ciro estabeleceu o império da Medopérsia e então Ciro promulgou um decreto permitindo o retorno dos judeus para sua pátria isso está lá em Esdras capítulo 1 por isso que nas escrituras Ciro é usado como um símbolo de Jesus Cristo que libertou o seu povo de Babilônia queridos novamente Deus quer que o seu povo saia de Babilônia novamente aqui em Apocalipse 18 você vai encontrar no verso 2 a mesma mensagem do segundo anjo a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 verso 8 diz caiu caiu Babilônia e agora aqui a mensagem de Apocalipse 18 e o verso 2 novamente caiu caiu Babilônia leia comigo capítulo 18 de Apocalipse verso 2 e clamou fortemente com grande voz dizendo caiu caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e morada de todo espírito imundo e covil de toda ave imunda e aborrecível queridos Deus quer que o seu povo saia de Babilônia no passado depois de 70 anos como cativos em Babilônia Deus pediu que o seu povo saísse e pelo decreto de Ciro muitos saíram mas muitos muitos mais ficaram em Babilônia nunca saíram de Babilônia o povo de Deus naqueles 70 anos em Babilônia o povo de Deus aprendeu a amar Babilônia viver confortavelmente ali e se recusaram voltar para Jerusalém e começar tudo do zero queridos assim também a história se repete muitos filhos e filhas de Deus estão em Babilônia e Deus quer que o seu povo deixe Babilônia e não sofra as pragas que cairão sobre ela por isso aqui no capítulo 18 verso 4 diz e ouvi outra voz do céu que dizia sai dela povo meu para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas quando Deus diz sai dela povo meu é porque existe um povo meu existe um povo de Deus presente em Babilônia e onde está a maioria dos salvos onde está a maioria dos filhos e filhas de Deus se não em Babilônia por isso Deus está clamando falando sai dela povo meu esta é a segunda mensagem angélica mas está sendo repetida aqui na voz do quarto anjo Apocalipse 18 é conhecido como o quarto anjo que prega as três mensagens angélicas como se fosse uma só de forma compacta de forma poderosa para produzir a maior conversão de todos os tempos justo antes do fechamento da porta da graça haverá sim a maior conversão de todos os tempos justo antes da porta da graça se fechar essa mensagem será proclamada poderosamente pelos 144 mil discípulos de Jesus batizados pela chuva serodia do Espírito Santo dizendo sai dela povo meu e uma multidão se unirá aos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo Deus está preparando um povo para a segunda vinda de Jesus e você meu querido irmão e eu fazemos parte desse povo deste remanescente que vai sim pregar as mensagens angélicas para a conversão da grande multidão queridos agora no tempo do fim Babilônia está unindo o mundo todo fazendo um sincretismo religioso o maior acordo feito nos últimos dias é o documento assinado pelo Papa Francisco e o líder do islamismo lá nos Emirados Árabes queridos foi criado ali um logo o logo mostrando a lua a meia lua e dentro da meia lua a cruz de Cristo mostrando a fusão o sincretismo a união do cristianismo com o islamismo e a nova religião sendo propagada para o mundo se chama Crislam Crislam a união do cristianismo com o islamismo será que é isso que Jesus Cristo deseja? Jesus Cristo diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim queridos só Jesus nos leva para o céu não Malmé não Buda só Jesus Cristo nos leva para o céu e Jesus Cristo tem sim dez mandamentos e esses dez mandamentos o Espírito Santo escreve no coração de todos os que são salvos pela graça de Jesus Cristo queridos nós estamos vivendo num tempo em que o mundo todo está bebendo do vinho de Babilônia todos os ensinamentos as doutrinas falsas de Babilônia estão sendo ministradas para o mundo o mundo está bebendo deste vinho em que consiste o vinho de Babilônia que está sendo dado a beber para todas as nações e para todas as igrejas pense um pouco primeiro a tradição e autoridade da igreja estão acima da Bíblia isto faz parte do vinho de Babilônia colocar a tradição acima da Bíblia número dois o batismo infantil número três a adoração de Maria e dos santos número quatro a imortalidade da alma esta doutrina da imortalidade da alma que morre o corpo mas a alma continua viva está sendo ensinada por Babilônia e está sendo aceita por todas as filhas de Babilônia e também por todas as religiões não cristãs essa imortalidade da alma é que une todas as religiões debaixo do guarda-chuva do papado mas a Bíblia não ensina a imortalidade da alma a Bíblia diz toda alma que pecar essa morrerá a nossa alma morre sim queridos a imortalidade da alma está unindo católicos protestantes espiritismo e religiões não cristãs mas nós queremos no que a palavra de Deus ensina que ao morrermos estamos dormindo no pó da terra um sono inconsciente até que sejamos despertados pela voz de Deus e então ressuscitaremos queridos na volta de Jesus todos os mortos em Cristo serão ressuscitados número 5 a missa e a transubstanciação número 6 a confissão dos pecados ao sacerdote número 7 a penitência número 8 o purgatório número 9 a infalibilidade papal e número 10 o caráter sagrado do domingo isto tudo queridos pode ser chamado de vinho de Babilônia dois desses erros a imortalidade da alma e a santidade do domingo o vinho fermentado da sua apostasia das suas doutrinas errôneas que não tem nenhum suporte e apoio bíblicos a segunda mensagem angélica é uma profecia caiu caiu Babilônia a Babilônia literal caiu e se tornou morada de chacais e de aves imundas assim também a Babilônia espiritual do apocalipse que se chama Roma Roma é a Babilônia espiritual do apocalipse ela vai cair e Deus está dizendo sai dela povo meu por quê? porque Deus ainda tem uma multidão de filhos e filhas sinceros que ainda estão em Babilônia por isso chamado de Deus sai dela povo meu aleluia na parte de quinta-feira a terceira mensagem angélica abra agora a sua bíblia em apocalipse capítulo 14 e vamos lê-los versos 9 em diante apocalipse 14 versos 9 em diante estão percebendo que a terceira mensagem angélica é mais uma profecia que precisa ser pregada não estamos olhando para o passado isso aqui é uma profecia que vai se cumprir agora no futuro o mundo todo sim vai ser convidado a adorar a besta que subiu do mar o poder papal e a imagem da besta que é os Estados Unidos da América do Norte esses dois poderes se unem fazendo uma dobradinha uma parceria para o domínio mundial e portanto queridos a terceira mensagem angélica está dizendo se alguém adorar a besta o poder papal e a sua imagem os Estados Unidos da América do Norte que é este poder político e militar que é usado em toda a sua plenitude para impor diante do mundo a adoração ao papado por isso a mensagem é muito clara se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão o domingo será imposto como um dia obrigatório de guarda aqueles que não guardarem o domingo não poderão nem comprar nem vender é assim que diz lá em Apocalipse capítulo 13 abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e o verso 17 aqui diz para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome aqui a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta porque é o número de um homem e o seu número é 666 666 queridos a terceira mensagem angélica faz alusão direta Apocalipse 13 verso 17 e verso 18 por isso diz aqui se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão não é o chip mas é o domingo como dia sagrado aqueles que se recusam a guardar o santo dia do senhor o santo sábado o sétimo dia da semana e se submetem ao papado obedecendo e guardando o primeiro dia da semana no lugar do sábado estes estarão recebendo o sinal da besta aqueles que recebem o sinal da besta aqueles que decidem guardar o domingo livre espontaneamente por convicção mental recebem então o sinal como que sendo colocado na testa porém aqueles que conscientemente sabem que o domingo não é o dia de guarda que o dia santo do senhor é o sábado o sétimo dia da semana mas por medo das perseguições por medo da morte por medo de não poder comprar e nem vender eles aceitam guardar o primeiro dia da semana então eles recebem o sinal na mão queridos é isso que a palavra de Deus está dizendo e o verso 10 continua a terceira mensagem angélica no verso 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus aqueles que beberem do vinho de Babilônia eles vão beber do vinho da ira de Deus eu não quero eu não quero beber do vinho de Babilônia e também não quero beber do vinho da ira de Deus porque a ira de Deus se manifestará nas sete últimas pragas também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira os juízos de Deus virão sem misericórdia a porta da graça estará fechada quando as sete últimas pragas forem derramadas não haverá misericórdia somente os que tem o selo do Deus vivo serão poupados abençoados sustentados mas queridos os que tem o sinal da besta beberão da ira de Deus que se deitou não misturada no cálice da sua ira e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro a mensagem está muito clara queridos não é uma mensagem popular não é uma mensagem agradável mas é uma mensagem pura e verdadeira e as doutrinas puras e verdadeiras de Jesus estão aqui em Apocalipse capítulo 14 verso 12 lembre-se que Apocalipse 14 verso 12 faz parte da terceira mensagem angélica aqui diz aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus esta é a doutrina pura e verdadeira de Jesus que todos devem abraçar aceitar a Jesus Cristo como salvador e depois de salvos em Jesus Cristo podermos pelo poder do Espírito Santo que em nós habita obedecer os mandamentos de Deus ninguém consegue obedecer os mandamentos de Deus sem que o Espírito Santo esteja habitando em você sem que o Espírito Santo escreva os mandamentos de Deus na nossa mente e grave-os no nosso coração por isso queridos o povo de Deus é caracterizado por esses dois sinais duas características a fé em Jesus e a obediência aos mandamentos de Deus nesse tempo queridos em que homens e mulheres salvos em Jesus Cristo submissos a Jesus Cristo se negam a adorar a besta e a imagem da besta se negam a receber o sinal da besta neste tempo haverá perseguição neste tempo alguns mártires derramarão seu sangue em testemunho testemunho de Jesus por isso diz ainda no verso 13 lembre-se que Apocalipse 14 verso 13 ainda faz parte da terceira mensagem angélica e o verso 13 diz assim e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor desde o momento em que a terceira mensagem angélica estiver sendo pregada desde o momento em que o decreto dominical for aprovado mundialmente e iniciar uma perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus no momento em que você não puder nem comprar e nem vender porque simplesmente ama Jesus e guarda os mandamentos de Jesus nesse tempo alguns morrerão como mártires por isso diz o verso 13 e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor porque sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos ó queridos os que morrem em Cristo Jesus descansam dos seus trabalhos seus nomes estão escritos no livro da vida e aqui diz para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam porque mesmo depois de mortos as boas obras a submissão a obediência desses filhos de Deus que morreram como mártires estas boas obras deles continuam vivas falando e convertendo outras pessoas pelo testemunho deles muitos outros serão convertidos por isso diz aqui para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam queridos depois do verso 13 aparece agora no verso 14 e o que aparece aqui no verso 14 de apocalipse 14 verso 14 e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda justo logo após a pregação da terceira mensagem angélica lembre-se este é o último apelo de Deus para a humanidade e depois Jesus Cristo voltará quando Jesus Cristo voltar sobre as nuvens do céu ele virá para colher colher a seara recolher os bons frutos recolher o trigo para o céu você e eu somos filhos de Deus o trigo do nosso pai celestial que seremos recolhidos para o céu e o joio será recolhido para ser queimado no lago de fogo e enxofre por isso o verso 15 diz e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e cega é já vinda a hora de cegar porque já a seara da terra está madura e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra e a terra foi cegada cegar é colher colher os filhos de Deus para o céu para a vida eterna e a juntar os maus para o lago de fogo e enxofre queridos esta é uma decisão que cada um terá que fazer conscientemente pense um pouco queridos os doze discípulos de Cristo batizados pela chuva temporando o Espírito Santo revolucionaram o mundo daquele tempo no primeiro século queridos doze discípulos batizados pelo Espírito Santo a chuva temporando o Espírito Santo abalaram o mundo com a mensagem de Jesus mas agora no tempo do fim não doze discípulos mas cento e quarenta e quatro mil discípulos batizados pela chuva temporã e batizados também pela chuva serodia do Espírito Santo abalarão o mundo preparando o mundo para a volta de Jesus este é o desafio de Deus para você ser batizado pela chuva serodia do Espírito Santo e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus que Deus derrame sobre você meu querido irmão o Espírito Santo e que você fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo é a minha oração amém